Aula de matemática Aula de matemática Hoje, a tia vai relembrar para vocês o número 1 que nós trabalhamos na aula, as aulas passadas Número 1 Onde tem representado a quantidade por uma bolinha Faz aí para a tia com o dedinho numeral 1 Tenta passar o dedinho traçado numeral 1 Depois que a mamãe fizer para você em uma folhinha Depois do número 1 Depois do número 1 Vem o número 2 Olha que legal Número 2 Onde nós temos representado duas bolinhas Número 2 Vamos bater de duas palminhas? Uma, duas Este é o número que nós vamos trabalhar nas nossas aulas nesta semana Número 2 Ok? 2 Após, você vai pegar a sua apostila Na página 23 Vai pintar apenas o conjunto que possui dois elementos O conjunto que tem duas bolas e dois patinhos Dois elementos Em seguida, você vai ligar o conjunto ao numeral correspondente Este é o número 1 Você vai ligar aonde tem uma unidade Este é o número 2 Você vai ligar aonde tem duas unidades Quando terminar, você pode colorir para o seu trabalho ficar mais bonito Depois, nós temos atividade no nosso livro Na página 19 Livro de matemática Você vai passar no dedinho Sobre o traçado do numeral 2 Vai pintar com giz de cera Em seguida, você vai pintar os conjuntos que tem duas unidades Então, você vai pintar todas as unidades dos três conjuntos As duas cenouras Os dois gatinhos E as duas maçãs Caprichem e façam um bom trabalho Beijos